Olá, sou Teodoro Silva Santos, Corrigidor-Geral da Justiça do Ceará. Vem me informar que agora a Corrigidoria-Geral conta com o setor de ouvidoria. Assim, o cidadão poderá se manifestar sobre assuntos internos referentes aos processos que tramitam na Corrigidoria e também relativos a reclamações de serviços prestados pelos católicos do Ceará. A ouvidoria contribui para dar mais transparência, segurança e celeridade aos trabalhos realizados pela Corrigidoria em plena sintonia com o planejamento estratégico do Poder Judiciário. Para saber mais, acesse nossas redes sociais. Muito obrigado.